E aí galera suave, começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2023 no Xbox aqui no canal para vocês e hoje pessoal eu lhes trago uma nova review aí nos times brasileiros através da nova atualização de agosto do Kingdom Pet versão V5, tá? Mas antes de comentar sobre e muito mais, já vai deixando o seu gostei aqui abaixo para ajudar que é muito importante. Se você é novo por aqui, se inscreva no botãozinho aqui abaixo e do lado ative o sininho das notificações, assim quando lançar mais vídeos como esse, o YouTube sempre vai te notificar, tá bom? Está procurando acessórios tipo um microfone como esse, uma webcam como essa com uma ótima qualidade, headset tem também e de custo-benefício, vá de Fifine, tá? Eu vou deixar tudo referente a Fifine aqui embaixo na descrição, tá pessoal? E cupom de desconto também, beleza? Então é isso, né pessoal? No último mês aqui no canal eu trouxe para vocês a versão V4 desse patch King, tá? E bastante gameplay de placares com gráfico sensacional VAR aqui no Brasil também e muito mais, beleza? Se você não conferiu, eu vou deixar aí nos cards passando aí em cima alguns vídeos principais desse patch, tá? E nessa versão V5 de agosto veio algumas novidades que não estavam, obviamente, na versão V4 e vou falar tudo o que veio agora, então bora, né? Pegar o meu ceguinho, tá ligado? Minha mãe fala assim, ceguinho, minha mãe fala, né? Eu tenho que me acostumar a usar óculos, velho, é foda Então vamos lá, pessoal O conteúdo da versão V5 do King é o seguinte Novo pack de estádios europeus VAR na La Liga Nos estádios espanhol Eu já trouxe uma review aqui no canal, né pessoal? Não é todos os estádios que tem o VAR na La Liga Pessoal tem no Camp Nou, no Santiago Bernabéu, no estádio do Atlético de Madrid E entre outros, certo? Tá bem legal e está disponível pra você assistir essa review, tá bom? Novos uniformes Ele colocou que na Premier League está full 100% E muitos europeus E muitos europeus aí, tá? Ele não especificou aqui os times Enfim, mas a PL já está 100% E muitos europeus também, tá? Transferências atualizadas Até o dia 28 do 8, tá bom? Eu estou gravando esse vídeo aqui pra vocês No dia 26, sexta-feira Beleza? O Braseirão está 100% A Premier League 100% A Bundesliga Ele não colocou aqui quantos por cento está, né? A Serie A da Itália está 100% A Liga Espanhola 80% MLS 80% Liga MX 70% Novo equipe Nova equipe criada Históricos Sunderland Não sei o que é isso É que está em outra língua, tá? É por isso que eu estou, né? Meio que Tentando decifrar Mais de 250 faces novas Você consegue até ver isso Nos times brasileiros, tá? Novas bolas Tanto na Serie A Da Liga Itália Premier League Bundesliga Liga Nóis Portugal, né? Novas chuteiras Novas luvas E novos técnicos Que é o Victor Pereira Tomás Turel Carlo Ancelotti Felipão E Roger Machado Certo? Ele colocou outras informações aqui Que Eu não vou estar lendo Ele colocou sobre MLS E Entre outras coisas Tá bom, pessoal? Então É É isso Né? 4 minutos aqui de vídeo E eu postei pra vocês Um 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 patch de graça Que foi um Fire, tá ligado? Aí você Vai Deduzir se vai valer a pena ou não Tá Adquirindo essa versão Veio coisas novas O VAR Na La Liga Tipo Tem um gráfico novo Uma jogabilidade Boa De se jogar Faces novas Faces que são exclusivas Tatuagens novas Então Você tem que ver isso Você tem que Você mesmo, cara Tem que Igual falei Deduzir se vai valer a pena Você Tá comprando Tá bom? Eu sei que Muita gente compra Ou não Ou fica Ou só Vê o vídeo mesmo Que Pô, já é Foda demais Muito obrigado pelo apoio Tá ligado? E É isso, cara Não tem mais O que falar Não quer encher mais Linguiça aqui Tá bom? É Não tem a série B Do brasileiro Tá Não tem Então É isso, pessoal O patch tá muito foda E eu vou trazer uma review Mais que completa ainda É Não sei se Eu não sei Eita Não sei se eu já trouxe Aqui no canal Mostrando A Europa As faces Uniformes Eu não sei se ainda Eu já postei Mas É isso Eu sei que eu já postei A review Do VAR Da La Liga É Só sei isso Tá bom? Então É isso, rapaziada Gostou aqui desse vídeo Eu não Igual falei Não vou encher mais Linguiça Tá aí pra vocês Tem muito time Ainda pra ser mostrado Fiquem até o final Se possível Certo? Deixa o seu like Seu gostei aqui abaixo Que é muito importante Pra avaliação Ok? Pro YouTube Recomendar mais vezes Tá? Se você é novo Por aqui Se inscreva No botãozinho Aqui abaixo E do lado Ativa O sininho Das notificações Tá bom, pessoal? Porque assim Quando lançar mais vídeos Como esse O YouTube Sempre vai Te notificar Comenta o que você Achou Das faces Do VAR O seu comentário Aqui, pessoal Que é muito importante Que é muito importante Também Tá? E é isso Tá difícil De sair Alguma coisa aqui Eu tô muito cansada Rapaziada Tô muito cansado Tô gravando muito vídeo Nessa reta final De mês Então É Não é um esforço Obviamente físico Né, rapaziada Mas é mental Né, velho É o Enfim É um psicológico Que Até aqui Tô vendo até Na época Que o meu olho Tá meio que Não tô conseguindo Até dormir de noite Acordando cedo Obviamente Pra tá gravando Então É uma loucura Certo? Mas é tudo Pra vocês Pra vocês Assistirem aí Ter vídeo Todo dia Né Essa aqui É a realidade Tá bom? Então é isso Pessoal Tamo junto Até o próximo vídeo E É nóis Valeu Tchau 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 Tchau